Marshall Mellows, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amigos? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal, nosso canal de FIFA aqui do YouTube. Lembrando que o canal não é só de FIFA, né, mano? A gente faz FIFA, a gente vai fazer vários outros jogos aí, periodicamente sempre coloca algum joguinho diferente aí, quem sabe só vem jogos novos aí no canal também, beleza? Bora lá, então, para aquele modo carreira. Vocês estão afim de assistir um videozinho do modo carreira com o Paris Saint-Germain hoje? Lembrando que no episódio anterior conquistamos a vaga para a fase eliminatória aí da Champions, então segue vivo o sonho. Taca a intro aí e vamos embora para o vídeo. Se inscreveu no canal, já deixou aquele like monstro? Já compartilhou o vídeo com todos os seus amigos para ajudar a gente aí na divulgação? Por favor, se não fez, faz, cara. Faz para a gente continuar trazendo conteúdo de FIFA e de outros jogos aqui para vocês. Lembrando que se você quiser trocar ideia comigo, minhas redes sociais estão todas aí na descrição. É só clicar, você vai ser redirecionado sem problema nenhum. Facinho, facinho. Bora para aquele treininho monstro da semana. Vamos ver se essa rapaziada vai mandar bem. Guiabi, mandou, C, D, B, C, C, é bom mesmo. Vamos dar uma olhadinha antes de tudo aqui, rapaziada, como é que está a artilharia do campeonato. Os artilheiros da competição são o Delorte, o Karamon e o Bozzotti. Delorte vem ali em primeiro com oito gols. Na verdade, os três primeiros ali com oito gols. O nosso jogador mais bem colocado ali é o Griezmann, cara. Griezmann vem ali na sexta colocação com seis gols. Vamos tentar mudar isso daí, né, mano? Depois do Griezmann, aqui temos o Kane também com seis gols. E o Neymar Júnior com cinco gols. Já quando o quesito é assistências, a coisa muda de figura. Porque o Mbappé vem ali encabeçando a lista, molecada. Em primeiro ali com seis assistências em 15 partidas. Lágo atrás temos ali o Gradel do Toulouse. E o Griezmann na terceira colocação com cinco assistências também. Já na UEFA, a Champions League é o Som que lidera a lista ali com seis gols em seis partidas. Mané também vem ali na segunda colocação também com seis pontos, não, né? Seis gols em seis partidas. Caraca, mano. Som e o Mané estão destruindo um golzinho por partida. Papai Cris vem ali na terceira colocação com um golzinho a menos. E o nosso jogador mais bem colocado, cara, ele não aparece nem ali entre os... Ah, aparece sim, é o Neymar. Eu ia falar que não aparece nem entre os 15. Ainda bem que apareceu ali, ia ficar feio, né? Neymar com quatro gols em seis jogos. É o nosso artilheiro aqui na UEFA Champions League. Vamos dar uma olhada aqui nas assistências também, rapaziada. Dermi Bay, Dermi Bay, não sei como é que é o nome dele aqui, do Hoffenheim. Dermi Bay está com quatro assistências em seis partidas. Dermi Bay com três em seis, vem ali na segunda colocação. E o nosso jogador mais bem colocado também é o Neymar com duas assistências em seis jogos. Cara, o Neymar está jogando bem aqui na Champions, hein, mano? Está jogando pra caramba. Então vamos lá, molecada. Vamos começar aí o vídeo. O jogo de hoje, cara, é contra o de Ron. De Ron vem na décima sexta colocação. Eu vou simular, então, porque o cara está muito lá embaixo, né, mano? Vamos pegar um jogo mais próximo, um jogo mais quente aqui, né? Essa é a parte chata aqui do Campeonato Francês, né, mano? Mas enfim, vamos lá. Vamos pular aqui. Olha ali, mano. E o Paris Saint-Germain empatou. Empatou em dois a dois. Gols aí do Kane e quem fez o segundo gol? Cadê, 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 cadê? Ah, foi dois gols do Kane, cara. Maravilha, hein, Kane? Kane começou aí a marcar bastante gol aí. Acho que aquela má fase, aquela coisinha de não marcar gol, eu acho que saiu mesmo, hein, velho? Acho que agora vai. É, mais um treininho da semana aqui no CT. Dessa vez, é, começou um pouco melhor, mas não foi tão assim. Começou B-A-D-D-C. Primeiro jogo do vídeo de hoje, jogo de Copa contra o Amiens, rapaziada. A gente vai jogar em casa pelas oitavas de final. Então eu vou de uniforme número 1, eles também vão de número 1. E eu vou fazer a alteração aqui, cara. Vou colocar aqui o Thiago Silva pra dar uma descansada. Colocar o Kimpembe aqui pra jogar no lugar dele. Deion, Griezmann, acho que o resto vai ficar. Eu vou pegar o Diahá aqui, vou levar ele junto aqui. Vamos levar aqui o Diahá no lugar do Thiago Silva enquanto ele descansa. O Dani Alves também vai dar lugar aí no banco, mano, pro Chopomotin. Vamos ver aí, vamos levar o Chopomotin também. De repente a gente faz umas alterações aí durante o jogo, beleza? Eu vou jogar com essa formação hoje, então se liga aí que é lendário. Cinco minutos, o tempo tá nublado. Bora lá tentar um resultado bom aqui, que agora é oitavas de final, hein? Pode chegar, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Leifert, eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra acompanhar um jogaço da Copa. Fala, Thiagão. Em partidas de Copa a pegada é diferente. Os dois times precisam se adaptar a esse estilo de jogo. Hoje vamos ficar de olho no Harry Kane. Ele parece estar em ótima fase. Já são quatro gols nos últimos três jogos. E a expectativa é de que ele aumente essa marca na partida de hoje. É, rapaziada, se liga aí. O Harry Kane parece que finalmente desencantou aqui no Paris Saint-Germain. Vamos cortar toda essa parada. Olha o solucinho. Vamos cortar toda essa parada, então. Vamos dar o pontapé inicial. 0x0. Rola a bola. A bola é nossa. Neymar com a bola. Partiu pra cima, Neymar. Fez a jogada. Individual. Trouxe pro meio, Neymar. Tem o De Jong mais atrás. Ele mandou pro Verratti. Verratti tem espaço. Só cabe o tiro. O Verratti bateu. Olha. O goleiro nem pulou, cara. Nossa, a mão do passou perto pra caramba. O goleiro tirou pro olho, velho. Tirou pro olho. Ele foi dar um golpe de vista. Se liga nessa bola. Olha onde ela quicou, cara. Muito perto do gol, hein. Neymar roubou bem a bola. Tem o Kane. Vai, Kane. Vai, Kane. Vamos, Kane. Kane vai bater pro gol. Ai, Prince. Se joga na frente da bola. Olha só. Mano, que carrinho. Olha, cara. Se ele não dá esse carrinho, não sei não, mano. Essa bola é pro gol, sim, velho. Vamos mandar a bola aqui no primeiro pau pro Kane. Kane tá vindo numa boa fase aí, molecada. Olha aí. Bola pra ele. Tira de lá a zaga. Sobrou. De Jong. De Jong bate bem de fora. Bola pra ele. Ai. Olha a bola enfiada nas costas. Vai chegar. Nossa, ainda bem que ele errou. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Verratti. Vamos, Verratti. Vamos, Verratti. Jogou a bola. Com o Neymar. Vai, Kane. Kane. Vamos, 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 vamos. Vamos, gente. Não para, não. Mbappé. Bolão do Griezmann. Vai, Mbappé. Vai bater cruzado. Bateu muito forte, velho. A bola subiu demais. A bola do Mbappé. Estamos chegando. Estamos chegando. Olha o Griezmann. Vai enfiar a bola pro Mbappé. Bolão. Mbappé. Trouxe. Cortou o zagueiro. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. A bola vai pra fora, mano. Do céu. A gente não acerta uma finalização, rapaz. Rapaziada, vamos fazer substituição. Jogadores estão cansados, mano. Não vai ter jeito. O Griezmann vai sair. O Lo Celso entra. O De Jong também está cansado, mano. Vamos apostar no Gesé aqui, mano. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. E o Mbappé também vai sair pra entrada do Diaby, que entrou bem pra caramba nas últimas partidas. Eu sou luz. Rapaziada, o PSG vem tocando a bola. Harry Kane. Mandou. O Arnold fez aqui. Trouxe pra Gesé. Harry Kane. Diaby. Olha a bola do Diaby pro nosso Celso. Molecada tá lá, velho. Diaby entrou pra mudar o jogo, rapaziada, aqui no finalzinho. Boa jogada, mano. Diaby, que passe foi esse pro Lo Celso, seu monstro. Olha aí a bola do Kane pro Diaby. Olha o Diaby, cara. Deixou o Lo Celso. Viu muito bem a subida do Lo Celso. Olha a passagem. Deixou o Lo Celso cara a cara pra bater de primeira e abrir o placar pro PSG. Chutou bonito. Chutou alto. Olha a bola do Kane. Diaby. Diaby vai na velocidade. Cortou, trouxe pro meio. Bateu. Nossa, mano. Passou perto a bola do Diaby, hein. Belíssima jogada do nosso ponta direita aqui. Revelado na base do PSG, hein, mano. Que revelação foi esse moleque, cara. Gesé. Abriu a bola aqui. Abriu a bola aqui, Lo Celso. Lo Celso vem trazendo o bolão pro Kane. Olha lá. O Diaby lá em cima. Nossa, tirou o doce da boca do Diaby, velho. Seu toque um pouquinho mais forte o Diaby tinha feito dele, cara. Bolão do Kane. Bolão. Parabéns, Kane. Que bolaço, velho. Que bolaço, mano. Toma cuidado agora com esse contra-ataque no finalzinho. Três minutos de acréscimo. A gente vem vencendo ali. Boa, Lo Celso. Boa, Lo Celso. Três minutos de acréscimo. Acho que dá mais um ataque ainda, rapaziada. Gesé. Mandou a bola pro Kane. Diaby. Olha aí o Diaby. Vem segurando a bola no ataque. Bolão pro Arnold. Tá cansado. Conseguiu. Descolou o cruzamento. Olha ali o Lo Celso. A bola passa perto demais. Quase está o segundo gol. O Juiz termina o jogo, rapaziada. Que vitória importantíssima. Que vitória importantíssima, mano. O Lo Celso e Diaby entraram aí. Mudaram a história do jogo. Lembrando que a jogada do gol, cara. Por incrível que pareça, saiu ali. Começou nos pés do Gesé, hein, cara. Gesé mandou pro Kane. Que mandou pro Diaby fazer aquela maravilhosa assistência pro Lo Celso chegar batendo, cara. Que jogão. Se liga aí. Obviamente, Diaby foi o jogador da partida, cara. O cara entrou aos 70 minutos de jogo. Foi isso. 60 e poucos minutos de jogo. E o moleque entrou destruindo tudo aí. 9,2. Cara, os números falam por si só. Anulamos totalmente aqui o Amiens. Os caras não conseguiram fazer uma finalização pro gol. 12 finalizações do PSG. Diaby, você é monstro, cara. Você tem futuro, moleque. Rapaziada, por indicação de vocês também coloquei o Koke e o Saúl aqui na lista de transferências. Continuem dando nomes aí de jogadores para que possamos trazer pro elenco, beleza? Lembrando que temos 34 milhões. Como eu expliquei até pra um inscrito aí. A gente tava querendo muito trazer o Pogba, cara. Mas se liga aí. Como eu expliquei pra vocês, o Pogba talvez tenhamos que oferecer entre 97 e 146 milhões. Eu queria muito, cara. Mas é muita grana. De repente, se a gente vender o Verratti, cara. O Verratti a gente não vai pegar tanta grana assim, tá ligado? Então, mesmo vendendo o Verratti com mais dos 30 milhões que temos. Talvez não consigamos trazer. Então, vai deixando nomes aí. Onde podamos... Pra jogadores que a gente possa aí reforçar o nosso meio campo. Ou principalmente o nosso banco de reservas, cara. Porque o nosso banco é bem fraco. Então, de repente, também seria muito interessante a gente conseguir jogadores pra colocar no banco de reservas aí. Como suplentes aí pros nossos jogadores titulares, beleza? Vai dando nomes aí nos comentários. Bora lá então, molecada. Jogo de Ligue 1 contra o Nantes. Que vem ali na 11ª colocação, molecada. Eu vou jogar aqui com o uniforme número 2. Eles vão com o uniforme número 1. E a gente vai mexer no time. Vamos colocar, rapaziada, pra dar uma descansada aí. E colocar outros jogadores pra jogar ali, beleza? Vou colocar o Chupo Moutinho ali no lugar do Neymar. Diaby lá no lugar do Mbappé. Cadê o Mbappé? Mbappé, vamos lá. Aqui, beleza. A De Jong também vai sair, rapaziada. Vai entrar aqui o Los Celso no lugar dele. Gezé lá no lugar do Griezmann. Opa, errei. Coloquei no lugar do Verratti. Caramba. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha aí, mano. Aí, beleza. Griezmann vai sair também aqui pra entrada do Diarrá. E vou colocar também a Aureola, cara. Aureola precisa jogar aqui pra continuar evoluindo. Vai entrar aqui no lugar do Buffon. Marquinhos também vai sair. Que Impembe vai entrar. E quem mais que a gente pode tirar aqui? Deixa eu ver. O Grimaldo fica. O Arnold tá um pouco cansado. Vamos tirar o Arnold, então. Colocar o Dani Alves que tá descansado. Só que eu vou levar, né, mano? Vamos levar aqui o Neymar. Vamos tirar aqui o Bernardo. Vou levar o Mbappé também. Vou levar ele ali no lugar do Buffon. Dificilmente o goleiro se machuca, né? Espero que não seja esse o caso. E beleza, molecada. Esse é o time que vai a campo pro jogo de hoje lendário. Cinco minutos. Tá chovendo. É jogo contra o Nantes. Bora pro jogo. Olha, galera, no aquecimento aí. Eu já vou cortar tudo, velho. Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Vamos cortar essa parada aí. Jogo de Ligue 1. Bora pro jogo, rapaziada. Rola, bola, bola. É nossa. Jaha com o Lo Celso. Diaby. Vamos, vamos, vamos. Olha o Kane. Abriu pro Lo Celso. Olha isso. Choupou o Maldim. Vai, meu irmão. Bateu pro gol. Tá tarassando. Defesaça. Escanteio. Bola lá no primeiro pau. Vai Harry Kane. Subiu. Não achou nada. Quem achou foi a zaga. A bola vai voltar. Vai vir bola na área. Vai, Lo Celso. Cruzamento pro Kane. Na trave. Gezé. Romou a bola com o Harry Kane. Harry Kane espera. Manda pro Diahá. Gezé. Choupou o Maldim. Vai cruzamento. Bateu na zaga. Foi lá pra entrada da área, mano, essa bola. Mal pra caramba. Boa aqui, baby. Boa, monstro. Nossa, velho. Cara, marcação tá apertada, velho. Marcação tá em cima. Choupou o Maldim. Saiu bonito. Cobrou bem aqui o lateral, viu? Cobrou bem. Bem mal. Ai, molecada. Bola nas costas. Ai, Dani Alves. Meu Deus. Tira. Boa, minha. Nossa, eu pensei que a gente ia levar o gol agora, hein? Eu pensei que a gente ia levar o gol. Rapaziada, não dá. Vamos voltar aqui, ó. O time já tá bem cansado. Ainda bem que eu trouxe os caras pra jogar aqui. Eu vou colocar... Vou mudar tudo, cara. Vou colocar o Neymar. Vou colocar o Griezmann aqui no lugar do Kane. Colocar o Verratti ali no lugar do Gesé. Beleza? Por enquanto a gente vai voltar desse jeito que é as últimas três substituições. Únicas três substituições que temos. Tira, tira, tira. Boa, Thiago Silva. Boa, boa, boa. Vamos, vamos. Vai, Gesé. Vai, Gesé. Isso. Bolão. Quem tá aqui? É o Lo Celso. Vai, Lo Celso. Vamos, Lo Celso. Vai, vai. Olha o Diahri. Diahri, não. Diaby. Vamos. Isso, Diaby. Cruzamento pode ser agora. Chope a montinho. Olha a bola. Voltou. Lo Celso tirou. Abriu, bateu. A bola vai voltar. Chope a montinho. Cruzamento na área. Agora, é agora, é agora, é agora. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Nossa, cara. Como que você deixa o cara atrás de você rolar essa bola, velho? Pelo amor de Deus, hein, Diahri. Olha o Griezmann. Primeira bola do Griezmann. Abriu um bolão pro Neymar. 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 Fez a jogada individual. Tá procurando espaço pra bater. Achou o Lo Celso pra bater. Bonito. Olha a jogada individual do Neymar. Foi boa, hein, mano? Olha o Neymar. Com o Lo Celso. A bola chegou no Griezmann. Tá lá. Mano do céu. Que jogo difícil que tá, cara. Que jogo difícil que tá. Eu nem entendi direito a jogada. O Neymar mandou pro Lo Celso. O Lo Celso fez a jogada. Olha no que ele foi desarmado. A bola sobrou no Griezmann, cara. Ai, como é gostoso quando a gente faz gol dessas bolas que sobram. Porque geralmente eu levo gol assim, né, mano? Geralmente eu levo gol assim. Viabri. Griezmann. Ai, Diabri. Diabri vai passar. Belíssima bola do Griezmann pro Diabri. Diabri conseguiu a jogada. Olha o Griezmann. Não era no Lo Celso. E tá lá, moleque. Nossa, moleque. Que alteração, hein? As alterações surtiram efeito. E olha aí o jogo que tava muito difícil. Diabri. Olha aí a jogada individual. Cortou. Olha aqui a assistência pro Lo Celso. Chegar batendo. 2 a 0. Bola do Grimaldo com o Neymar. Neymar mandou pro Griezmann. Tá sozinho. Tem 4 aqui, velho. Tem 4 aqui na marcação do Griezmann. Conseguiu ainda fazer sozinha a jogada, velho. Cê é louco. Cê é louco. Veio 4 na marcação. Os caras deram um espacinho ali. O Griezmann caiu pra dentro, velho. Caiu pra dentro. Vamos fazer a jogada curta aqui, ó. O Neymar chamou. Quem que ele chamou aqui? Não, o Lo Celso tava cobrando. Chamou o Neymar. Verratti. Tentou a jogada. Tem o Kim Pebê. Dani Alves. Nossa, Dani Alves tá um absurdo de bom, né, velho. Dani Alves tá um absurdo de bom. Até na vida real, velho. Verratti. Vai, Neymar. Sobe, Neymar. Sobe, Neymar. Sobe, Neymar. Sobe, Neymar. Neymar. Subiu. Vamos, 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 Neymar. Na velocidade. Isso, Neymar. Isso, Neymar. Olha aí, olha aí. Isso. Ninguém vai em cima do cara. Ninguém vai em cima do menino Neymar. O que que ele faz? Faz o gol. Faz o gol. 3x0 teve gol do Neymar. Sim, senhor, cara. Mano, olha aí. Jogada individual. Partiu pra cima. Neymar chamou a marcação, ó. A marcação não veio. Só bater, né? Foi só bater. Final de jogo, rapaziada. Mano, na verdade, dos 60 minutos pra frente ali. O time foi outro. O time foi outro. Entramos ali com os reservas. Ainda bem que a gente levou a galera, né? Lo Celso foi aí o jogador da partida ainda. 9,4. Se liga aí. 14 finalizações contra 4, cara. Muito bom, muito bom. Aquele treininho monstro da semana. B, F, B, B, B. Foi bom, cara. Foi bom. O Diaby na velocidade dele foi mal, mas no outro ele foi bem. Diaby tá mitando aqui no PSG. Molecada, é o seguinte. Temos agora um último jogo aqui do ano, do calendário de 2018. Aqui, ó. E se liga que a gente vai entrar na janela de transferências. Então, por favor, sejam sensatos. Temos 34 milhões. Deixem os nomes. A gente já tem uma lista enorme. Mas deixem nomes aí também. Principalmente, cara. Vamos dar uma olhada também no nosso banco de reservas. Vocês estão vendo que eu estou colocando as reservas? Cara, chupa um montinho e é zoado pra caramba. O GZ também é zoado. A gente podia vender esses dois jogadores e trazer outros dois jogadores no lugar. Porém, temos 34 milhões. E, obviamente, também não vamos conseguir uma grana boa com esses jogadores. Sejam sensatos e me deem nomes para a contratação também para a gente analisar o nosso banco de reservas. Beleza? Bora lá para o último jogo, então aqui do vídeo de hoje. Montpellier vem aí na décima colocação. A gente vai jogar aqui com o uniforme número 1. Eles vão de uniforme número 2. Eu vou com aquela formaçãozinha que vocês gostaram. Lendário. Cinco minutos. O tempo está bom. Bora lá. Olha aí no aquecimento do Harry Kane. É o artilheiro da liga uma referência para o time no ataque. Está com moral demais. Mitão, mitão. Harry Kane é mitão, mano. É monstro, é mito. Vou cortar tudo aqui. Vamos para o jogo, rapaziada. Olha o Buffon. Bora, Paris Saint-Germain. Bora fazer um jogo bom aqui. Olha o Griezmann abrindo a bola aqui. De Jong. Neymar. Voltou. De Jong. Nossa, Kane. A bola caiu no pé do Griezmann. Bate, 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 bate. Bate, bate. Bateu de novo. Quase que a gente abre o placar aqui no comecinho, hein. Olha o Kane. Bolão para o Griezmann. Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Aquela jogada, Neymar. Boa, Neymar. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Mandou a bola para o Griezmann. Bateu colocadinho na trave. De novo, velho. Não é possível. Não é possível, cara. Griezmann mandou duas boladas na trave em menos de cinco minutos. Bola com o Mbappé. Fez a jogada individual, Mbappé. Opa, Mbappé. É que é jogo, hein. Olha a jogada do Mbappé. Nossa, mano do céu. Quase que o Griezmann estava ali para cabecear. Grimaldo. Mandou a bola. Leion, cruzamento. Olha a bola. Sobrou com o Neymar. Bateu para o gol. Golaço do Neymar de fora. É isso, Neymar. É isso que a gente precisava, mano. Aquele golzinho para dar aquela tranquilidade. Se liga na jogada. A jogada ali, ó. Leion, cruzamento. A defesa afastou. O Neymar bateu de primeira no cantinho, cara. Que golaço do Neymar, hein. E, rapaziada, se liga. Acharam o espaço. Bateu em cima da marcação. Esse canteio. Eita. Olha aí, rapaz. Vamos lá. Vamos para esse canteio. Vem aqui, ó. Isso. Segura ele aí, Mbappé. Segura ele aí. Isso. Boa, boa. Leion. Tira daí. Tira, tira. Vai sobrar. Não, não, não. Deixa bater. Não, Buffon. Boa, boa. Buffon. Bola do Griezmann para o Neymar. Tem espaço. O Neymar foi para cima. Olha a bola. Vai, Neymar. O Griezmann. Agora não perde. Griezmann perdeu de novo. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com a bola do Griezmann? Não entra nesse jogo, velho. Você está maluco? Bola voltou. Mbappé fez a jogada. Tem espaço. Entrou na área. Mbappé foi tentar ali atrasar para o Kane ou para o Griezmann bater ali. Foi interceptado e é escanteio, rapaz. Rapaziada. Será que tem golzinho do Kane aqui no primeiro pau? Será? Não, não vai ter não. Porque quem subiu de lá foi a defesa e afastou, rapaz. Afastou. A bola chegou aqui no Arnold. Olha aí. Bolão. Vamos. Cruzamento. Neymar cabeçada para fora, velho. É outro escanteio, mano. Outro escanteio. Vamos caprichar agora. Kane. Vamos caprichar, Kane. No primeiro pau. Uia, velho. Do céu. Se ele consegue resbalar essa bola, hein. Olha aí, rapaziada. Mano do céu. Ah, não acredito. Não acredito, cara. Que golaço. Final de partida, molecada. Os caras conseguiram arrancar o empate no finalzinho, hein, mano. Depois que a gente fez o gol, os caras gostaram do jogo. Vieram para cima aí e conseguiram arrancar o empate. Não jogamos mal, cara. O Griezmann mandou, acho que, ó. 52 bola na trave. Rapaziada, então a parada é o seguinte. Mercado está aberto. A janela se abriu e vamos começar contratações. Agora, eu quero saber, ó. O Manchester United, já logo no primeiro dia aqui, já quer pagar aqui 82 milhões no Verratti. Aceitamos ou não essa proposta? Deixa aí nos comentários, porque no próximo vídeo eu tenho que decidir isso. Se a gente vender o Verratti, quem que a gente vai trazer no lugar dele? Deixa tudo aí. 82 milhões no Verratti é muita grana, mano. É bastante grana. Dá para a gente tentar arriscar, tirar um pouquinho mais de grana no Verratti aí, beleza? Deixa nos comentários. É muito importante que você deixe sua sugestão aqui, beleza? Aquele comentário com mais likes, a gente vai procurar seguir aí. Vendemos o Verratti ou não? Quem trazemos no lugar e precisamos reforçar o nosso banco de reserva, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho